Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Capítulo 50 do Livro do Profeta Isaías Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu? Tanto se encolheu a minha mão, que já não posso remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar Torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes Pois não tem água, e morrem de sede Eu visto os céus de negridão E pôr-lhes, ei, um pano de saco grosseiro por sua cobertura O Senhor Jeová me deu uma língua erudita Para que eu saiba dizer, a seu tempo, uma boa palavra ao que está cansado Ele desperta-me todas as manhãs Desperta-me o ouvido, para que ouça, como aqueles que aprendem O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde Não me retiro para trás As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo Por isso pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido Perto está o que me justifica Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente Quem é meu adversário? Chegue-se para mim Eis que o Senhor Jeová me ajuda Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão E a traça os comerá Quem há entre vós que tema ao Senhor, e ouça a voz do seu servo Quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma Confie no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus Todos vós que acendeis fogo, e vós singis com faíscas Andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes Isso vos tenho, isso vos vem da minha mão, e em momentos jazereis Vou ler novamente o versículo 11 Do capítulo 50 Me perdoe, mas por favor, ouça Novamente o versículo 11 Todos vós que acendeis fogo, e vós singis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis Amém Capítulo 51 A Restauração e Salvação de Israel Ouvi-me, vós, que seguis a justiça, que buscais ao Senhor Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz Porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o Jardim do Senhor O Senhor, gozo e alegria, se acharão nela, ações de graças e voz de melodia Atendei-me, povo meu e nação minha Inclinai os ouvidos para mim Porque de mim sairá a lei E o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos Perto está a minha justiça Vem saindo a minha salvação E os meus braços julgarão os povos As ilhas me aguardarão E no meu braço esperarão Levantai os olhos para os céus E olhai para a terra Debaixo Porque os céus Desaparecerão como a fumaça E a terra se envelhecerá Como uma veste E os seus moradores Morrerão como mosquitos Mas a minha salvação Durará para sempre E a minha justiça Não será quebrantada Ouvi-me, vós Que conheceis a justiça Vós, povo Em cujo coração Está a minha lei Não temais o opróbrio dos homens Nem vos turbeis Pelas suas injúrias Porque a traça Os roerá como a uma veste E o bicho os comerá como a lã Mas a minha justiça durará para sempre E a minha salvação De geração em geração Desperta 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 Veste-te De força Ó braço do Senhor Desperta Como nos dias passados Como nas gerações antigas Não és tu aquele que cortou em pedaços A raabe E feriu o dragão Não és tu aquele que secou o mar As águas do grande abismo E que fez o caminho no fundo do mar Para que passassem os remidos Assim voltarão os resgatados do Senhor E virão a Sião com júbilo E perpétua alegria Haverá sobre a sua cabeça Gozo e alegria Alcançarão A tristeza e o gemido Fugirão Eu Eu sou aquele que vos consola Quem pois és tu Para que temas o homem Que é mortal Ou o filho do homem Que se tornará Em feno E te esqueces do Senhor Que te criou Que estendeu os céus E fundou a terra E temes todo dia O furor do angustiador Quando se prepara para destruir Onde está o furor daquele Que te atribulava O exilado cativo Depressa será solto E não morrerá na caverna E o seu pão Lhe não faltará Porque eu sou o Senhor Teu Deus Que fende o mar E bramem As suas ondas Senhor dos exércitos É o seu nome E ponho as minhas palavras Na tua boca E te cubro com a sombra Da minha mão Para plantar os céus E para fundar a terra E para dizer a Sião Tu és o meu povo Desperta, desperta Levanta-te, ó Jerusalém Que bebeste da mão do Senhor O cálice do seu furor Bebeste e sorveste As fezes do cálice da vacilação De todos os filhos que teve Nenhum há que a guie imansamente E de todos os filhos que criou Nenhum que a tome pela mão Essas duas coisas te aconteceram Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento E a fome e a espada? Como te consolarei? Eu parei no versículo 19 Do capítulo 51 Do profeta Isaías Na próxima leitura Você estará ouvindo A continuação do capítulo 51 A partir do versículo 20 Deus te abençoe Amém